Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse peitoral aqui, ó, de morcego. Olha só que lindinho que é agora pro Halloween. Olha só que lindo. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes eu queria pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa asinha de morcego, nosso peitoral de morcego? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, vamos fazer nosso morcego. Esse molde aqui você vai cortar uma vez na manta dobrado, tá? E duas vezes no cetim, tá? Eu tô usando cetim, mas vocês podem usar Oxford, Oxfordine, tá? Aqui eu vou usar cetim. Se você quiser fazer sem manta, também dá essa parte aqui, tá? Porém, eu acho melhor fazer com a manta porque é pra ficar bonitinho, durinho, né? Então, essa parte é a do corpo, tá? Aqui é a asa. Quatro vezes no cetim e duas vezes na manta. Aqui eu tô usando manta R1, tá? Você pode usar manta mais fofinha no corpo e R1 aqui na asa. Na asa tem que ser R1, tá? Pra ficar durinho. Aqui eu tô usando R1 também, mas se você quiser optar pela outra manta, também dá, tá? Pela mais levinha, mais fofinha, né? E as alças, tá? Vai o molde pra vocês, né? Que é esse alça, não, é pro degote e pra barriga, né? A fita da barriga e fita do degote. Então, vocês podem usar esses moldes aqui, cortar no mesmo tecido, né? Depois só coloca a velcro aqui e beleza. Mas, vocês podem estar usando essas alças de bolsa, tá? Eu acho melhor. Aqui, sempre na medida, né? Vocês usam essa medida aqui pra colocar, né? E cortam, tá? Então, essa aqui é do pescoço e essas aqui são a da barriga, tá? Duas cada, tá? Eu vou usar velcro, tá? Mas, vocês podem estar usando mosquetão, pode estar usando botão, pode, né? Fazer uma coisa... Mas, eu vou estar usando velcro, tá bom? Ali tem a medida do velcro, tudo certinho, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar, tá? Então, bora lá. Vamos começar com as nossas asas. Tô usando o setinho preto aqui. Esse é o nosso molde. Então, aqui a gente vai pegar... Direito com direito aqui. Ficar bem certinho aqui. Aqui, a gente vai passar uma costura... Desde aqui, tá? Ó, tá? Desde aqui até aqui, tá? Tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim, reserva, vamos fazer a outra. Mesma coisa. A vez com a vez, direito com direito. Então, vamos passar a costura aqui, aqui certinho, até aqui, ó. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos pegar as nossas montas. Vamos colocar certinho aqui. E vamos pregar elas aqui, essa mistura de segurança nelas aqui também. Pra daí a gente virar a nossa peça, tá? Por que que eu faço isso antes? Pra ficar mais fácil da gente tá virando, tá? Fica mais fácil da gente tá costurando, pra daí a gente conseguir costurar direitinho, no lugar certinho, tá? Fica mais fácil da gente. Fica mais fácil da gente. E agora aqui a gente vai passar no pescoço também, tá? Fica mais fácil da gente. Fica mais fácil da gente. E aqui, a gente deixou aqui pra virar, a gente vai virar. Virando primeiro aqui, essas partezinhas aqui. E aí? 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 Ficou assim. Ficou assim. E aí? 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 E aqui, aqui. E agora, aqui, nós vamos virar a nossa peça, tá? E agora, aqui. E passar a nossa costura de segurança aqui. Puxa pra cá certinho, pra ele dar esse volume aqui, ó. Tá pronta as nossas asas. Agora, vamos pegar esse molde aqui, ó, que é o nosso corpo. Vamos pegar a nossa manta da parte do corpo e o nosso corpo aqui, ó. Vamos colocar aqui, tá? Direito. E vamos acortar aqui essa manta, tá? Vou colocar aqui. Passar uma costura de segurança aqui, né? Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos lá. Aqui, colocamos a manta, agora a gente vai pegar os nossos, colocar os nossos, o nosso molde traz aonde você coloca as alças, tá? É só você seguir ali aonde coloca as alças e ir pregando, tá? Vamos lá. Agora vamos pegar as nossas asas e essa parte aqui, ó, que a gente deixou, a gente vai pregar aqui, tá? A parte de cima do pescoço, a gente vai pregar essa parte aqui, ó, tá? Cuidar com essa parte aqui. Ó, essa parte que fica assim, ó, você coloca pra trás, tá? Assim, ó, tá? A gente vai colocar essa... A nossa asas aqui, bora lá, então. Agora a outra. Ó, tá? 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 Vamos lá. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar tudo pra dentro aqui, tá? Cuida pra não costurar nada, que não pode. E vai pegar essa outra parte aqui, tá? Vamos começar aqui por cima. Vamos começar aqui no decote, tá? Vamos pegar aqui. Aqui embaixo agora. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Fazer pique. Vamos pegar aqui. Aqui a gente vai pregar um lado. A nossa asa é assim, né? A gente vai colocar tudo pra cá. Cuida pra não pregar ela. E a gente vai pregar esse lado aqui. Lembrando que aqui tem um contorno, tá, gente? Então, vamos primeiro pegar esse contorno aqui certinho. Cuida da asa ali. E agora, vamos pegar esse lado aqui certinho. Empurrando a asa pra cá. E agora, vamos pegar esse lado aqui. Um lado foi. Esse lado aqui... Agora, a gente põe tudo pra lá. Esse lado aqui, gente, a gente vai fazer aqui o contorno certinho desse lado aqui que tem aqui. E a gente vai pregar, vai deixar o resto pra gente poder virar a peça, tá? Então, vamos... Tchau. 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 Então, agora aqui a gente vira com cuidado, tá? Vamos fazer o pique aqui nesse contorninho que tem aqui. E vamos virar a peça. Tchau. Tchau. Agora aqui a gente dá acabamento assim, a gente vira tudo pra cá. Cuida com as alças aqui, tá? E a gente passa um três ponto aqui. Virar pra cá e vamos passando três pontos aqui certinho. Tchau. 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 E agora aqui a gente vai preespontar nossas asas. E agora aqui a gente vai prestar asas. E agora aqui a gente vai prestar asas. E agora aqui. E agora aqui. Agora é só colocar os velcos aqui e aqui. E vai estar pronta a nossa asa, ok? Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui a asa, morcego pronto. Ficou assim a nossa asa. Olha só que legal que ficou. Nosso peitoral de asa de morcego, né? Olha só. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora aproveitar as datas comemorativas aí. Bora fazer roupinhas pet. Bora vender muito aí. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.